Muito obrigado, Geriel, trazendo as informações. E olha, uma casa foi incendiada em Paranaíba e a proprietária desconfia que o autor seria o seu ex-cunhado. Eita que rolo! O Jean tem os detalhes. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo, o Corpo de Bombeiros de Paranaíba atendeu na tarde de ontem um princípio de incêndio no bairro industrial de Lourdes. O fato aconteceu por volta das 15 horas e não houve feridos. O imóvel ficou interditado e parte do telhado desabou. Conforme o boletim de ocorrência, a proprietária da residência, uma mulher de 48 anos, relatou à equipe policial que, por volta das 13h30, voltava a pé da casa de uma amiga e que, ao passar em uma unidade de saúde para pegar remédios, notou uma fumaça subindo ao céu próximo da sua residência. Ao chegar até a porta da sua casa, percebeu que era a sua habitação que estava pegando fogo. A mulher acionou o Corpo de Bombeiros, que posteriormente controlou a situação. Segundo o registro policial, ela teve um desentendimento com o irmão do seu ex-esposo, que vem a perturbando. Em outra ocasião, ele já havia ateado fogo na mesma casa, mas não tem certeza de que foi ele e que não chegou a registrar o boletim de ocorrência na ocasião. Ela ainda afirmou aos policiais que esse mesmo ex-cunhado já agrediu, além de proferir ameaças e xingamentos. Um dos vizinhos chegou a dizer que o homem vem rondando a casa da vítima há já alguns dias e, de posse de uma bicicleta, ele passa ali nas proximidades, na região, e até frequentemente tem entrado e saído do imóvel da vítima. A perícia criminal compareceu ao local, juntamente com a equipe de investigação e uma casa próxima, Segundo as investigações, possui câmaras de monitoramento que podem ter flagrado a ação. Porém, o morador não estava no imóvel no momento da ocorrência. De acordo com os bombeiros, houve perda parcial de alguns bens e foram utilizados cerca de 1.500 litros de água para conter as chamas.